Cabeça de o Arias, bola voltou, agora o Vigor capricha mais, vem a bola na área, o desvio, olha a sobra do outro lado de cabeça! GOOOOOOOL do São Paulo! Pelo Pablo Maia, olha a escapada do Tales, lado direito, olhou pro meio da área, vem cruzamento, olha o desvio! GOOOOOOOL!